O que foi isso que eu acabei de ver? É, meus lindos, eu acho que eu acabo de ser traída, viu? E por isso que eu não vou nem mais entrar no Istambulga... Tô brincando, tô brincando... Mas pra quem não sabe, eu tô na minha saga de me tornar uma garota gamer e não trazer só um jogo aqui no meu canal. Antigamente eu trazia Istambulgaiz todos os dias. E agora eu tô tentando dar uma mesclada. Claro que eu não vou parar com o Istambulgaiz, então com isso a gente tá aqui novamente com mais um vídeo. Pra conferir tudo que veio de novo durante a semana. Incluindo novo passe, novas skins e até mesmo novo emote? Meu Deus do céu! Mas bem, vamos lá então aqui conversar com o Istambulgaiz... Tô brincando, meus amores, a gente só vai menos jogar, tá? Mas eu tô de mal de vocês, tá bom? Mas bem, como vocês sabem, antes da gente conferir o novo passe e as novas coisas e afins... Eu já vou vir aqui girar a roleta da sorte. Porque eu acho que eu sou a garota mais sortuda desse mundo. Só que não, né? Pelo amor de Deus, que eu sou uma tristeza nisso aqui. Super roleta da sorte e tem skin nova aqui. Gente, faz sempre que eu não entro nesse jogo. Eu vi no começo aqui que tinha como a gente ganhar 10 mil gemas. Mas eu não sei se acredita nisso não, viu? Mas vamos lá. Vamos dar o nosso super giro. E é isso, seja o que Deus quiser. Foi, girei aqui e vamos ver se tem 10 mil gemas aqui pra gente ganhar. É, eu não tô vendo 10 mil gemas não, mas tem aquela skin especial super maneira. Por favor, por favor! Nossa, pelo amor de Deus, passou longe tirar uma skin maneira? É, eu acho que eu preferia estar numa praia tomando uma aguinha de coco do que tá girando essa roleta. Em pleno carnaval. Mas tudo bem, né, meus amores? Eu só quero mesmo ver o que tem de novo no Istanbul Pass. E a gente já pode ver que temos um cubito. Gente, por que tem tanta coisa romântica aqui nesse jogo? Eu tô começando a ficar triste porque eu não tenho ninguém pra amar. Isso daqui foi muito nada a ver. Mas bem, como é muito fácil a gente tá liberando isso daqui, eu tive uma brilhante ideia. A cada skin que vier nesse passe, ou a cada emote especial que vier junto nesse passe também, vou tá pegando a cor de cada skin e de cada emote. E essa cor eu não vou poder encostar no Block Dash. Pra assim liberar mais ainda o nível do passe. Por que que eu tive que dar essa ideia? Eu não sei, eu acho que é pra ter mais visualização mesmo. Eu sou sincera. E como vocês gostam de mim me ferrando, então tá tudo certo. Então vamos lá que a gente já começou com a primeira skin que é Cupide. E claro que aqui tem diversas cores, então como eu vou saber a cor dessa skin? Então vamos primeiramente liberar ela, né, que é essa skinzinha aqui toda bonita. E aí eu tive a ideia de recortar essa skin, como vocês podem ver. Agora eu colo ela aqui no meu Photoshop. E depois disso eu vou com conta-gotas, fecho o meu olho e agora é só ver que cor que vai cair. Pera, amarelo? Ok, eu acho que amarelo vai ser uma cor muito complicada. Mas vamos lá então. E depois disso, depois de literalmente um mês, eu fui chamar a galera do meu Discord pra jogar Block Dash lendário. O link do meu Discord tá bem aqui, ó. Foi uma piada, desculpa. Tá na descrição. Ah lá, já tem um amarelo ali. Eu não posso encostar no amarelo. Na lateral também tem amarelo, pelo amor de Deus. É, eu tô ferrada, meus amores. Mas eu acho que vai dar tudo certo aqui, ó. Primeiramente, eu já passo aqui no azul tudo tranquilo. Tá de boa porque azul eu posso encostar. O rosa também, ó. O rosa eu já me jogo aqui. Nem consegui fazer a burla, pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Ó como ele vem. Ai, 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 na dancinha do carnaval. Tá, eu só preciso sobreviver aqui pra conseguir sobreviver no amarelo também. Por enquanto não vem amarelo, né? É, por enquanto não tá vindo mesmo. Então tá tudo ótimo, ó. Porque aqui eu consigo... Isso, o cara rampou aqui. Que negócio foi esse? Tá, aqui eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Beleza, não encostei no amarelo. Tá tudo certo. Vai vir amarelo de novo, quer ver? Não veio rosa. Rosa eu consigo passar também, tá tranquilo. Ai, como eu gosto de passar em cores que dá pra passar. Rosa eu consigo me jogar de cabeça, ó. Coisa bonita. Junto com mais dois estambocalvos. Gente, quantos estambocalvos que tem aqui, hein? Azul também não tem mistério. Eu tenho quase certeza que vai começar a vir amarelo quando a gente menos imaginar. Que é quando precisa mesmo subir em cima do... Ah lá. Eu não falei, né? Eu falei, eu não falei? Será que eu consigo fazer... Não consigo não, pelo amor de Deus. É, eu literalmente não consegui completar essa partida sem encostar no amarelo. Porque é muito difícil. Mas bem, já peguei a skin e já falhei nessa skin aqui. Assim, o meu objetivo é conseguir pelo menos uma vez ganhar a partida sem encostar na cor da skin, né? Mas vai ser impossível isso aqui, eu tenho quase certeza. Bom, agora a gente já tem a próxima skin, que é essa aqui. Então vou clicar aqui pra gente liberar. Vou resgatar e só vi o fragmento. Mas já tá valendo. Então agora vamos ver em que cor que eu não posso encostar. Vou pegar aqui então conta-gotas. Olhinho fechado de novo. E... E... Tá. Foi... Não, a cor preta não tem. Calma, a gente vai ter que de novo ir... Azul? Mas o quê? Eu acho que foi a cor do fundo, cara. Bom, tecnicamente ferrou de novo, né, meus amores? Bom, eu vou equipar meu visual agora com essa skin pra gente tá testando ela. Enfim, agora vamos lá pro block dash lendário. E cá estamos nós, agora sem tocar na cor azul. E que skin é essa aqui que eu nunca vi? Meu Deus! Tá, a minha skin de cupido tá muito bonitinha, porque eu literalmente sou a última romântica, né? Então já combina com isso aqui. Que isso? Por que você tá chorando, moço? O cara chorando pra mim, que negócio foi esse? Bom, amarelo agora eu posso pisar. Então eu vou aproveitar aqui pra pisar bastante no amarelo. Tá tudo certo. Vai passar rasteira em mim, é? Ih, pior que eu não posso dar soco agora que eu vi. Oxi! O cara não esquece. Gente, mudou tanta coisa aqui nesse jogo que eu tô até perdida. Tá, no último veio muito azul. Então tem que tomar cuidado pra não vir tanto azul agora nesse. Tudo depende da configuração aqui. Eu espero que eu dê sorte. Tem gente andando de skate, tem gente dançando. Eu vou lançar o passinho aqui pra eles, ó. Segura! Nem ferrando. Calma aí, agora não tem como eu passar, não? Meu filho! Não sei nem o que ele fez ali, gente, mas eu já encostei no azul. Foi a primeira vez que eu fiz rafisupo na minha vida! Ah, gente, depois dessa tem que tá valendo, né? Não é possível uma coisa dessas, não? Vai, editor, você decide. É, essa foi a decisão do meu editor. Mas tá, vamos continuar então, porque eu não liguei pra decisão dele, que eu tenho certeza que eu sei que ele colocou. Agora vamos continuar. Ah! Nossa, que eu morri! Ah, gente, até que tá tranquilo isso aqui, viu? Por enquanto tá de boa. Pelo menos eu não fui a primeira a morrer, e eu espero que eu não seja também a próxima, no caso. Mas por enquanto tá tranquilo. E como vai ser porque eu não jogo? Até que eu tô jogando pra ele, viu? Eu achei que eu não ia jogar tão bem assim, não. Ó, aqui a gente já vem assim, tá de boa também, já morreu mais um. Eu só preciso sobreviver. Pera, 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 tem um jeito, tem um jeito. Ah, não encostei, nem ferrando! Nossa, eu achei que eu ia encostar agora, mas não encostei. Caramba! Gente, desculpa, eu tive que matar vocês, meus amores. Será que eu matei alguém? Ah, matei mesmo! Calma, agora que eu venho assim. Beleza, passei sem encostar no azul, é isso, família. Nenhum azul encostado. Agora só sobrou esse Hulk aqui. Eu preciso vencer dele, pelo amor de Deus. Calma aí. Calma aí, gente. Quando dá dash, a visão não é muito legal, não, desse anjinho, viu? Quando a gente dá dash. Oxe! Parece a Camila Loures agora. Oxe! Oxe! Eu sou ídola da Camila Loures, adoro aquela mulher. Tá, deixa eu tomar cuidado aqui. Passei tranquilo aqui do cara. Ô, moço, por favor, morre aí, por favor. Dá pra gente testar um negocinho? Ele tá nem aí, né? Ele tá dançando. Eu vou dançar junto com ele também. Somos amigos agora. Calma aí, aqui também é só a gente passar tranquilo. Oxe! Oxe! Ele quase entrou, sem zero! Ai, me ferrei. Me ferrei muito! Calma, a Rafa está valendo, vai. Perante as leis do meu editor, tá valendo. Será que ele vai quebrar em cima? Quebrou em cima. Caramba, e eu ferrando ele? Que maldade é essa que o ser humano faz? O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Aqui também vou vir pro lado. Eu não vou mais ferrar ele, não, gente. Tadinho. Desculpa, viu, amigo? Eu tava só brincando. Ó, vou dançar aqui em cima agora. Eu ia... Meu Deus, calma aí. Calma. Ai! Consegui, consegui, consegui! Nossa, ele vai se... Explodir. Meu Deus do céu. Eu e ele se explodimos. Agora ferrou, meus amores. O que eu vou fazer aqui? Eu consigo fazer, talvez... Mano, como ele passou desse jeito de novo? Mas você tá de sacara... Esse menino aí tá de hack, não é possível uma coisa dessas, não? Nossa senhora. Nossa senhora. Consegui, não acredito! Tá, claro que eu encostei nas costas ali e... É, eu acho que é impossível. Sem o Raphs, eu consegui zerar a partida sem encostar numa cor. Eu até cuspi aqui, tentei disfarçar, né? Mas eu cuspi mesmo. Mas bem, concluímos aqui e agora a gente pode continuar em paz. Então aqui a gente tem gemas. Temos aqui... Ih, a gente já tem outro skin aqui, pelo amor de Deus. Temos esse emote. Eu vou equipar. Que emote é esse aqui? Tem um dragão? Que negócio é esse, gente? Continuando aqui agora, gente. Tem fichas stumble, gemas, fogos de artifício. Tem mais emote. Nossa, esse daqui podia ser emote especial, né? Da flechinha. Sabe? A gente acertava a flecha do outro. Aí o outro. Caramba, eu tô apaixonada. Então vamos pegar esse emote aqui que não é de nada, né? Mas tudo bem. Temos esse daqui também que também não é de nada, mas tudo bem. Mais gemas também a gente tem. Roleta que eu não vou girar porque eu já tenho as skins dessa roleta. Fogos de artifício. Pegada de cupid... Nossa, esse daqui é o último romântico, né? Já vou equipar. E temos aqui uma skin. Finalmente uma skin diferente, né? Então vamos lá. Vamos tirar uma foto dela. Faz pose, moça. Vou colocar ela no meu Photoshop. Fechar o olho e... Ok. Eu acho que isso daqui seria um rosa, talvez? Então bem. Block Dash lendário sem encostar no rosa. Bom, azul eu consegui. Agora a rosa já é demais, né? Já tem... Já é meio que complicadinho. Mas pelo menos eu tô aqui, ó, com a nossa queridíssima pegada de cupido, que eu já tô testando. E essa flecha acerta onde? Não sei se eu gostei disso, não. Também temos esse emote. Nossa senhora, eu tô a última romântica aqui, gente. Eu tô... Eu tô literalmente... Eu tô do amor. Eu tô quase arranjando namorado aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. Mas o que eu não tenho que encostar mesmo de cor? Gente, que cor que acabou de passar que agora... Pelo amor de Deus, eu tenho que ter DH. Pera, gente, deu muito ruim aqui, porque realmente eu não lembro se eu já encostei no rosa agora. Mas eu acho que não. Isso daqui é roxo, né? Então tá tudo certo, eu posso encostar. Mas optei por não encostar. Temos o amarelo. O amarelo eu já posso ficar aqui tranquilamente, né? Não, meus amores? Ninguém me responde, né? Todo mundo me ignora. Ô, coisa bonita que é esse jogo, viu? Agora aqui é rosa. Pera aí, pera aí, gente. Pera aí, sem movimentação. Oxe, ele rebolando aí. Será que eu consigo pegar pezinho nesse cara? Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Não acredito! O cara, ele conseguiu me salvar. Ele bateu em mim ou foi pressão minha? Ok, né? Tá tudo certo, não vou reclamar, não. Bom, amarelo eu já vou vir aqui, já fazendo burlinhas. Bom, ninguém morreu, né? E eu também não quero ser a primeira, então isso daqui tá meio triste. Nossa, fiz uma burla bonita ali, hein? Ó, aqui é roxo. Tranquilo, tá de boa também. Me sentindo incrível aqui já. Aqui vou passar por cima, ninguém morreu ainda e rosa não veio muito. Foi só eu falar, né? Foi só eu falar. Tá, vamos lá. Ai, gente, pera aí. Gente, pera. Ai, ai. Aqui agora. Nossa, eu consegui se encostar no rosa. Meu Deus do céu. Chorei, gente, chorei. Esse daqui foi difícil, viu? Pelo amor de Deus. Tá, agora aqui eu vou vir pra cá. Tá tranquilo, beleza. Tudo de boa. Oxe, eu tenho uma tatuagem? Olha só, ele tem uma tatuagem. Que isso? Aqui também eu passo por cima. Nossa, eu passei muito por cima, na verdade. Mas tudo bem, aqui também é só vir tranquilo. A gente vai zerar sem encostar numa cor. Pela primeira vez na vida. Ai, tá de sacanagem. Tá, deu certo, deu certo. Tá tudo de boa, tá tudo de boa. Ufa. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, agora eu me ferrei, né, senhores? Será que eu consigo fazer uma white? É, eu não consigo fazer uma white. Bem, fui de base, errei, fui neymar. Mas tá, né? Eu perdi, bonito. Vamos continuar aqui resgatando o passo, fazer o quê? E vamos pegar as fichinhas e gemas. Temos aqui esse emote. Oxe, é dancinha na chuva, é? Fly me to the moon. Eu tô com isso na mão, gente? Agora aqui a gente tem pegadas. Que pegadas são essas aqui? Por que fizeram pegada de comida? Eu acho que isso daqui se chama pau, né? Bauzinho, se eu não me engano. É aquele negocinho lá e você come, miam, miam, miam. Ou é moti, eu não sei agora. Vamos pegar mais fichas, gemas, fogos de artifício. Não sei pra que serve esse fogo de artifício ainda, mas iremos descobrir. Animação de provocação. Tudo bem, eu acho que parece que o estampo ou o calvo tá tímido. É, é, me desculpa, viu? É, aqui tem gemas, fichas e estampo. Mais fogos de artifício, mais roleta. Meu Deus do céu. Gemas, gemas, fichas e estampo. Uh, agora a gente pegou a animação. Como será que é isso? Tá, eu tô curiosa, eu já vou equipar. Além disso, temos mais fogos de artifício. E agora, finalmente, a gente chegou em mais uma animação. E aqui em cima nós temos uma skin. Então vamos lá ver qual que é a cor que a gente não pode encostar dessa skin. Já estou de olhinho fechado. E vamos ver que cor que eu não posso encostar dessa vez. E... É, verde. Meu Deus do céu, agora ferrou. Verde, na minha opinião, é que mais cai. Então eu tô ferrada mesmo. E vamos lá, né, meus amores? Que agora eu tô com a caveirinha, um homem discreto, um estampo ou calvo e um cara que tá pegando fogo. Qual a chance isso daqui dá certo, né? Bom, eu não posso encostar no verde. Então, por enquanto, tá de boa. Já estou aqui feliz da vida. É, ele não tem boca pra estar feliz, né? Mas ele tá, gente. Pode confiar. Me tira daqui. E já começamos com o verde aqui. Mas por sorte, a caveirinha quebrou. Então eu só pulo. E ela quase me ferrou, né? Mas é uma desgraça... Tá, tá. Ali é verde, né? Então eu não posso vir nessa parte verde aqui também. Nossa, pera aí. É muito difícil que meu cérebro, ele buga. Tipo, eu sei que não é pra encostar no verde, mas dá vontade de encostar no verde quando não é pra encostar. Vocês estão me entendendo? Nem eu me entendo, às vezes. Esse loirinho aqui parece o Justin Bieber, né? Agora que eu tô vendo. Baby, baby. Tá, parei de brincar, senão eu vou morrer, né? Ó, aqui é amarelo. Amarelo dá pra ir de boa. Gente, se vocês explodiram... Se explodiram tudo, né? Foi só falar. Tá, aqui também é só a gente ver. Tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Beleza, só levando a vida. Deixa a vida me levar... Não. Não era pra deixar a vida levar tanto não, sabe? Tô triste, cara. Eu acho que verde eu até ia conseguir, sabe? Nossa, que atuação horrível, né? Desculpa. Mas bem, vamos continuar aqui então, que agora a gente tem isso daqui de gemas e temos essa skin que é especial. Mas que cor que eu vou ir nessa skin aqui? Porque simplesmente ela não tem uma cor. Tá, eu realmente não faço ideia. Bom, eu vou colocar aqui no Photoshop e vamos ver o que que dá, né? Então vamos lá. Um, dois, três e... É, veio cinza. Cinza não tem. Um, dois, três e... Veio preto. Preto também não tem. Um, dois, três e... Calma. Veio laranja. Será que não pode ser amarelo, não? Vamos de amarelo, porque é a única coisa que tem aqui, tadinha. Esse bicho aqui é sem cor nenhuma. Vou fazer até ele ficar calvo aqui, ó. Ó. Ih, deu tudo errado, gente. Na verdade, eu tô criando um outro bicho aqui. Mas bem, como literalmente essa daí não tem cor, então que tal eu fazer sem encostar no bloco de nenhuma cor? Nossa, daqui vai ser impossível, pelo amor de Deus. Bom, sem encostar no bloco, mas valendo rafes. Eu não posso subir em cima de bloco nenhum. Ou seja, ferrou, né, senhores? Porque aí eu vou encostar em qualquer coisa aqui. Ó, por exemplo, aqui eu passo de boa. Nossa, mas que skin minimalista, né? Olha só. Ela é totalmente preta e branca. Aqui também eu vou passar de boa e cabeçuda, né? Aqui também, vou até ficar paradinha aqui, ó. Só rebolandinho. Gente, por que vocês estão aglomerando em mim aqui? Que negócio é esse? Olha só isso aqui. Hoje... Hoje... O povo correndo atrás de... Ah! Quase encostei no bloco. Meu Deus do céu, foi por pouco. Eu fico fazendo drift aqui. Bom, aqui é só a gente vir normal também. Tá de boa. Calma, mas espinho eu posso... Pera. Pera aí. A gente tem bloco preto e branco. E é o espinho. Então, no caso, eu não posso encostar no espinho. Meu Deus do céu, agora que eu descobri isso, gente. Ok, então não vou encostar no espinho. Eu odeio essa caveira com todas as minhas for... Eu odeio essa caveirinha. Ela me deu o bloco e eu encostei no espinho. E depois disso, eu morri. E não consegui completar o desafio. É isso, meus amores. Obrigada. Mas, continuando aqui, nós temos aqui o baú. Que realmente era o baú, aquele negocinho lá que eu tinha visto. E tá, vamos ver que cor que eu não posso encostar. E, tecnicamente, com a nossa detecção super avançada, nós conseguimos identificar a cor dessa esquina e foi a cor... Verde. Então, bem, eu não posso encostar no verde. É, agora eu não posso encostar na cor verde. E olha só que bonitinha. Agora que eu reparei que é o baú e aqui tem uns baúzinhos, olha. Ali atrás, os filhinhos dele. Ó, meu Deus! E ele é todo calvinho, né? Tadinho, mó cabeçudo. Você é careca! Bem, agora vamos lá, porque a caveira não tá aqui, né? Pelo menos, né? Ela é muito traiçoeira. E tudo que eu preciso fazer é encostar no verde e prestar atenção nessas pessoas que estão aqui comigo, que eu não posso confiar, não. Calma, aqui eu vou de boa, ó. Tranquilo. Não encostei no verde. Vocês viram, né? Vocês viram. Aqui no rosa eu posso encostar, então vou de propósito mesmo. Aqui eu posso passar... Ih, não consegui passar, não, viu? Que tristeza. Vou mandar uma flecha de amor aqui pra alguém, ó. Mandei pra aquele calvo ali. Será que ele vai responder? Vou mandar de novo, ó. Mandei. Ninguém responde, né? É povo mal educado. Aqui eu vou passar de boa. Será que eu consigo fazer pezinho em alguém? Nossa senhora, dois pezinhos. Só devia passar, né, no caso. Não passei. Aqui, verde. Finalmente. Tá tranquilo também. Aqui a gente sobe em cima, ó. Vem cá, vem cá, amigo. Vem cá pra eu subir em cima, ó. Uh, coisa bonita. Aqui eu vou tentar fazer burla. Ih, não consegui, meus amores. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, aquele calvo conseguiu pelo menos. Aqui é só passar tranquilamente, de boa. Tomar cuidado agora pra não vir verde. Ok, amarelo. Tá de boa também. Só passar aqui e não voar tanto. Eu fico rezando o pai nosso na minha cabeça pra não voar tanto. Aqui também tá tranquilo. Hum, agora veio verde. Como? Eu vou ter que fazer rafes, né? Provavelmente, mas... Meu Deus. Eu não sei. Tá, consegui. Consegui fazer o raf... Ué, gente. Eu ganhei aqui, não sei nem como. Ah lá. Meu Deus. Simplesmente um dragão passando em volta. Eu tô apaixonada. E bem, o último pra gente resgatar é este emote. Que é o emote especial. E claro que a gente também vai fazer sem encostar na cor. E a cor detectada do emote foi azul. É. Mais uma vez sem encostar no azul. Pelo menos eu tô com a minha água aqui, ó. Eu posso encostar o quanto eu quiser. E bem, agora eu não posso encostar no azul. E estamos na última partida. E eu só consegui uma vez. Eu apelitei pra eu testar aqui a cuspida. Que eu vou cuspir em todo mundo aqui, viu? Já vou fazer... Desculpa, gente. O que é isso aqui? Oxe, o que aconteceu? Ai! É azul, quase que eu fui com Deus. Tá, gente. Vamos lá. Vamos testar isso aqui. Meu Deus do céu! Desculpa, amigo. Desculpa mesmo de coração. Tadinha, ele tá tão levando choque. Mas, nossa, o que é isso, gente? Eu dou um cuspidão. E deixa eu ver o dragão aqui. Nossa, o dragão é da hora, hein? Caramba! Tá, vamos ver outra pessoa pra dar cuspida. Esse daqui já sentiu já. Vamos ver outra pessoa pra não ficar marcando. Vai ser ele de novo. Ah lá, fica brincando aí. Que negócio é esse? Tá, eu vou tentar não ferrar a galera tanto, né? Mas eu quero testar também. Eu mando o maior cuspidão, né? Que tristeza isso. Ai, que humilhação, gente. Ah lá! Nossa senhora! Mas é difícil acertar alguém com isso? Nossa! Meu Deus! Tem como eu ir com Deus se a pessoa ficar na frente? Calma aí. Deixa eu fazer um teste. Ah, não. Eu achei que dava, mas não dá, não. Ah, não! Eu posso sair desse jogo? Tá de boa. Vai ter o desafio aí. É, valeu.